Ele Jura Essa fé estranha Na pura solidez Das aparências Ele reza Para as suas tabelas Nos garantirem O dia de amanhã Ele leva A sua calculadora Junto ao seu coração Como um árvore Ele olha Envindo e finito Frente a verdade Do que é certo e concreto Quem perde ou quem Quem acertou a minha Este é o lado que escolha o meu Ficarei eu perdido O que fazer Te lutei os dias Veio meus dedos em bolhas De tanto procurar o botão Certo e tanto calcular Abra-me a atenção O homem que calculava O homem que calculava Um, dois, três O que será de você Ele perderá todos em tudo Ele crê que não há nada além Ele entrega a devoção Aos fatos Viver a vida Como um proplençado Ele crê em relações perfeitas Mas nunca sobra tempo Mas nunca sobra tempo Para comprovar Que o certo e qual será Eu sigo Que a verdade Vai deixar se apanhar Quem perde ou quem ganha Quem acertou ou apanha Este é o lado que escolha Ficarei eu perdido O que fazer Se não tem escolhas Perder meus dedos em bolhas De tanto procurar o botão Certo e tanto calcular Abra-me a atenção O homem que calculava Um, dois, três Um, dois, três O que será de você O homem que calculava O homem que calculava O homem que calculava O homem que calculava Um, dois, três O que será de você O homem que calculava 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 Obrigado.